Contra a escola, Fausto Zamboni, introdução. Educação deixou de ser algo que eleva o homem e agora serve para alimentar os instintos de poder. A educação nos salvava da perocalha, falta de experiência do belo, para que a partir disso pudéssemos vislumbrar realidades superiores. Isso não ocorre mais, pois foram destruídos o belo e as realidades superiores ao mesmo tempo. Dissociamos linguagem da experiência. Capítulo 1. Educação clássica e moderna. Princípios e finalidades. De acordo com fatos vistos e documentados, quanto mais a escola cresce, menos resultado ela dá. Sócrates propôs uma educação que abria os olhos, tirava da caverna aqueles que quisessem buscar a verdade, diferente dos sofistas. Os professores de hoje em dia não têm mais Sócrates como uma régua. Os professores, produzidos aos montes no ensino sem qualidade, pouco podem fazer por conta própria para mudar esse quadro, pois nem se sustentar direito conseguem. A escola, para Hannah Arendt, serve a um objetivo moderno de empoderar as pessoas, mas apenas no que consta ao material, assim os transformando em engrenagens de um sistema maior. Como os principais problemas são materiais, a morte acaba sendo destino a se evitar e se esquece, então, de preparar as pessoas para ela. O que sempre foi um norte na vida das pessoas acabou sendo substituído por um sentimento de urgência de enriquecer. Apenas paixões existem, não mais virtudes, tornando-se assim em direitos, já que os direitos naturais são verdades transcendentais que agora foram esquecidas, criando assim uma geração de mimados, onde esses novos direitos são julgados não por um juiz superior, mas sim sobre os efeitos sociais do mesmo. Ensino como profissão distancia de Sócrates, usa como réguas sofistas, faz a preservação da vida e obtenção do material como fim e objetivo da escola, e não as virtudes superiores. Os que mais sofrem efeitos dessa nova educação são as crianças, pois como elas são, para os empiristas, tábulos rasos, é mais fácil mudar o seu pensamento. O professor, então, é a divindade que molda esse novo homem. Esse fim desvirtuoso tem como consequência a educação fracassada que temos hoje. Sacrificar uma geração de estudantes, nivelando-os por baixo, para assim ter uma massa proletária mais eficiente, sempre foi o modo de agir das grandes utopias. Eric Vogelin rastreia o início desse comportamento nos gnósticos, uma comunidade antiga que achava que o mundo tinha um problema estrutural, e essa era a causa da insatisfação de todos. A única forma para eles de salvar-se era a própria ação humana. De certa forma, os gnósticos tentaram terrestrializar o paraíso cristão. A dessacralização do homem, elemento gnóstico, sempre adianta a sua desumanização, por isso é comum a afirmação de que no comunismo, psiquiatrismo, etc., são tipos de gnosticismo modernos. O revolucionário, apesar de deixar de lado a religião, não deixou de lado a divinização, pois busca pela educação o milagre da transcendência terrena.